E aí pessoal, beleza? Jonathan aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. O vídeo hoje é novamente sobre Eversoul, pra gente falar um pouco sobre gerenciamento de recursos e também sobre os diamantes aqui do jogo, a Everstone. Essa Everstone você pode utilizar pra fazer os summons e você pode dropar principalmente nas Daily Quests, o Hall das Memórias e no Labirinto Dimensional também. Aqui na aba de summons você pode gastar lá pra fazer diversos summons, como por exemplo o Pick Up Summon e o Normal Summon. O Type Summon e o Friendship Summon utilizam os tickets exclusivos dele, então você não pode. Inicialmente, cara, esse diamantezinho, essa Everstone, não é recomendado que você gaste no Pick Up Summon agora. Porque o personagem que tá aqui em questão é um personagem que você consegue em todos os outros summons. Você consegue no Normal, você consegue no Type Summon, você consegue no Friendship Summon, tá ligado? Você pode obter qualquer personagem aqui no Friendship Summon com sumo de graça. É só você adicionar amigos e ficar trocando corações. Então por que você vai gastar uma pedra tão valiosa que é a Everstone em um summons tão básico atualmente, tá ligado? A recomendação pra começo do jogo é você não gastar as suas Everstones. Aí você vai me perguntar, mas Jonathan, se eu não gastar minhas Everstones eu vou ficar preso no jogo, eu não vou conseguir ter os personagens, eu não vou conseguir evoluir o level deles e tudo mais? Cara, você consegue bastante tickets de forma até fácil, tem vários tipos de modos de você conseguir no começo do jogo. É só você avançar a campanha. Na aventura você consegue farmar nas challenges, nas dungeons, tá ligado? Você também consegue pegar esses tickets via correio, né? Que nesse começo do jogo os devs vão mandando muitas recompensas e tudo mais. Nas quests diárias você também consegue. Então, cara, não faz sentido você gastar essa pedra agora em sumo. Se você consegue tickets de sumo em várias partes do jogo, sendo um jogador iniciante, tá ligado? Nesse começo do jogo tá todo mundo começando e tem muito lugar pra pegar sumo. E aí você vai guardando as suas Everstones pra quando chegar um sumo, um pick-up sumo exclusivo do Angel ou Demon. Pra você poder ter a chance de pegar a Adrienne ou pra você poder pegar a Ayame. Que aí sim, cara, são personagens diferenciados. O pick-up sumo, na minha opinião, é pra você pegar esses personagens diferenciados. Eu não vou pegar personagens básicos que você consegue em qualquer outro sumo. Ali aquela personagem que tá no pick-up sumo, atualmente você consegue pegar ela até no reroll inicial. Então por que você vai gastar Everstone naquilo, tá ligado? Então a recomendação é não gaste Everstone no pick-up sumo inicial e nem também no outro sumo que tá tendo lá, o sumo normal, né? É melhor você juntar os tickets e aí sim gastar lá. Que assim você vai conseguir pegar os personagens, vai conseguir evoluir eles e tudo mais. Fora que todo dia você ainda tem ali um sumo gratuito, né? Sempre que o server reseta ali pelas 21 horas da noite aqui, horário do Brasil. Então, cara, não gaste Everstone. Já aqui na loja inicial do jogo, pra você poder já ter um avanço bem interessante, é bem legal que você compre os mana crystals de ouro. Compre diariamente esses mana crystals pra você conseguir ir quebrando o level cap dos seus personagens. Ah, Jonathan, o que é level cap? Level cap é quando você entra aqui na sua alma, num personagem qualquer, e você coloca ela ali no nível 40. Chegou no nível 40, por exemplo, você capou o level do personagem. Agora, pra evoluir, você não precisa só de pozinho e de ouro, você também precisa das 100 pedras. Então, o 40 é um cap que precisa ser quebrado, tá ligado? Existem vários level cap. Se eu não me engano é 20, 40, 100, e aí depois do 100 eu não sei. Mas existem vários levels caps pra você quebrar com esses cristais. E como você tem que evoluir o level de 5 personagens pra poder fazer a reflexão lá no Soul Link, é bem legal que você compre diariamente esses cristais, porque à medida que for avançando o level, mais caro vai ficar esses mana crystals, né? Em maior quantidade o jogo vai pedir isso de você. Então, eu já comprei aqui com ouro, eu comprei com o Everstone, o que foi um erro, não façam isso, isso aqui eu tava testando bem no começo do jogo, que eu refiz essa conta hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo. Então, não façam isso, isso é muito errado, não gaste Everstone nisso, gaste só o ouro diariamente. Eu também comprei o Artefacto Stone, que é bem legal que você também compra aí por moedinhas. E inicialmente só, equipamentos não vale a pena, os pozinhos aqui também não vale a pena inicialmente. Por enquanto, é só os dois itens de ouro aí nesse começo de jogo. Já nas outras lojas, você tem algumas coisas mais pessoais, por exemplo, aqui na loja do labirinto, você pode já ir buildando uma Adrienne de forma gratuita, tá ligado? Com 60 mil moedinhas de labirinto, você vai buildando ela aos poucos, é um item bem caro, mas pelo menos você consegue buildar a longo prazo. É bem legal você dar uma olhada nisso, porque nesses estilos de jogos, se você for realmente investir, vai demorar bastante pra você atingir levels altos. Então, se você começar desde o começo a já ir focando nesses personagens que demoram bastante, no final, quando já passar alguns meses, você já vai ter ele buildado ali do jeito que você quer. Então aqui é mais uma questão pessoal, assim como o Release Shop, que tem aqui algumas Soul Memories épicas, Soul Memories Rare, e também alguns personagens pra você escolher. Então, nessas duas lojas é algo mais pessoal. A Town Shop lá é a Town Shop, que eu já expliquei no outro vídeo lá, pra você construir as estruturas pra buffar seus personagens. Mas no quesito de Everstone, não gaste nesse começo do jogo. Espere aí a empresa anunciar um Pick Up Summon novo, de personagem Angel ou Demon, ou algum outro personagem que sabe uma possível collab, quem sabe, nunca se sabe, né? Então, se anunciarem, aí sim você vai estar cheio de Everstone pra poder gastar aqui no Summon, e já conseguir algumas recompensas aqui na barrinha também, tá ligado? Então é bem legal que você já tenha bastante Everstone pra poder gastar tudo aqui no Pick Up Summon. Então, não gaste os seus Everstone nesse começo do jogo. Vá gastando somente os tickets normais. Pega aqui, gasta um ticket normal, e fé, faça os Summons dessa forma. Não faça com Everstone, senão mais tarde, quando chegar um Pick Up Summon forte, você vai se arrepender de não ter mais Everstones disponíveis. E é isso, rapaziada. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam do like. Temos outros dois vídeos de Everstone aí no canal pra você dar uma conferida. Se inscreva no canal, se não quiser perder nenhum vídeo de Everstone que irá sair. E vejo vocês num próximo vídeo. Valeu! Tchau!